Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral do melhor componente que é a história e te convido a acompanhar comigo o objeto e detalhamento da nossa aula. Olha só, aula de número 6, objeto de conhecimento, Mesopotâmia e Egito. Detalhamento, Mesopotâmia e Egito. Ficaram curiosos? Então acompanhe comigo esta aula maravilhosa. Vamos trabalhar então duas civilizações da antiguidade importantíssimas, que são a Mesopotâmia e o Egito. Vamos ver então a nossa primeira civilização a ser trabalhada que é a Mesopotâmia. Acompanhe comigo, olha só. Mesopotâmia, o que que significa Mesopotâmia? Terra entre rios ou meio de rios. O nome Mesopotâmia significa terra entre rios. Foi um nome dado pelos gregos devido a sua localização entre os rios Tigres e Eufrates. Atualmente, essa região corresponde aos territórios do Irã, Iraque, Síria, Turquia e Kuwait. Então vocês têm aí uma imagem, não é mesmo? Desses povos aí então da Mesopotâmia, tá? Porque nesse lugar então que significa terra entre rios, várias pequenas civilizações começaram então a se desenvolver aí então naquilo que nós chamamos então de Mesopotâmia. Olha só, a região então ela era caracterizada pelo clima árido e pela escassez de chuvas. Essas áreas atraíam grupos nômades e seminômades das montanhas e do deserto que atacavam as populações sedentárias que viviam nos vales e nas planícies, onde havia áreas férteis para plantar e criar rebanhos. Então daí vocês já podem ver, eles têm então aí uma parte que é muito árida, tá? E exatamente por isso que eles descem então atrás de quê? De rios. Lembra que as primeiras civilizações elas começam então a se desenvolver próximas aos rios, ok? Então exatamente por isso eu vou buscar então esses rios para quê? Para aos poucos então começar aí a fazer a agricultura, que é então uma das características das primeiras civilizações, não é mesmo? Se eu me sedentarizo, a gente precisa primeiro também pensar nessa parte da alimentação. Então por isso que está localizado então próximo aos rios é importante então para o desenvolvimento. Acompanha comigo ali então nós temos essa região dos rios Tigres e Eufrates e abrigou diversos povos como os Sumérios, os Acádios, os Amoritas, Assírios e Caldeus. E cada um desses povos teve seu período de domínio e apogeu. As disputas sucessivas desses povos pelo domínio do território dificultaram a formação de um império duradouro e unificado como ocorreu no Egito. Então daí vocês observam, Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios e Caldeus. São várias pequenas civilizações ali se desenvolvendo ali então aonde é a Mesopotâmia, não é mesmo? E exatamente por isso, por sermos pequenos povoados, nós não tivemos um império longínquo, tá bom? Então presta atenção, a gente tem então aí esse desenvolvimento dessas pequenas civilizações. Acompanha comigo ali. As primeiras comunidades então instalaram-se na Mesopotâmia entre 12.000 e 6.000 antes de Cristo e eram seminômades. Com o desenvolvimento da agricultura, essas populações passaram a formar aldeias sedentárias e ao ocupar então as planícies fluviais. É exatamente por isso que a gente vai então ver, não é mesmo? A primeira grande civilização, ou melhor, a pequena civilização ali dos povos Sumérios então ali se desenvolvendo aí nessa Mesopotâmia. Acompanha comigo, nós temos então aí os Sumérios. Eles são considerados os criadores da primeira civilização da Mesopotâmia. Estabeleceram-se nos vales do sul da região e fundaram importantes cidades como Ur, Uruk, Iridu, Lagash e Nipur. Observe aí que vocês têm então aí uma imagem da escrita cuneiforme, porque é a partir então deles que nós temos o desenvolvimento da primeira forma de escrita. Acredito, isso daí então é uma tabuinha, que é o nome que a gente chama, tá? Aonde era feita de argila e nós vamos então aí fazer a primeira forma de escrita que é então a escrita cuneiforme. Embora os membros falassem a mesma língua e tivessem tradições culturais comuns, as cidades elas eram independentes com organização, governo e leis próprias. razão da denominação de cidades-estado. São atribuídos aos Sumérios o desenvolvimento da escrita cuneiforme e o uso da roda, tá? Então pensa aí também nessas primeiras civilizações como o que? Tecnologias novas. Então fazer a escrita cuneiforme e principalmente utilizar a roda é uma tecnologia então daquele período, tá? É como se fosse aí a maior inovação então desse período. Vamos ver agora então a primeira cidade que é aí Uruque, tá? Ela foi então a primeira cidade-estado desenvolvida que apresentava grande adensamento populacional, construções monumentais, indícios de especialização do trabalho, produção de vasos e outros recipientes de cerâmica em larga escala. Vocês têm aí então essa imagem, né? Que é então aí, né? Como seria mais ou menos, não é mesmo? O início da cidade de Uruque. Temos então aí, olha só, um outro povo também ligado a essa parte da Mesopotâmia que são quem? Os Acádios. Eles conquistaram e unificaram as cidades sumérias sob o comando do rei Sargão I por volta de 2350 a.C. Fundaram então aí o primeiro império mesopotâmico que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. O primeiro império conhecido na história, pela história, é o Império Sargônico ou o Império Acádio. Os acadianos incorporaram muitos costumes e práticas dos sumérios, criando o que se chamou de cultura sumério-acadiana. Dela, temos as primeiras evidências do uso da roda em veículos, da produção de cerveja, que nesse período o nome era cevada, tá? Mas é bem parecido com a cerveja, tá? Que inclusive, né? Ainda é fabricada hoje. E do emprego regular do torno na produção de cerâmica. Esse torno era então para fazer as primeiras formas de cerâmica, os primeiros tipos de cerâmica. Criaram estudos astronômicos, calendário lunar de 12 meses, divididos em semanas de sete dias. Desenvolveram a álgebra, dividiram o círculo em 360 graus e instituíram o ensino da matemática e, claro, né? Da escrita. Lembra aí o nome da escrita? A escrita cuneiforme. Depois foram dominados pelos povos Guti, povo originário, então, dos Montes Zagros, atual fronteira entre Irã e Iraque. Então, percebam também que essa região aí que nós chamamos de Mesopotâmia é, então, aí aonde fica esses povos ainda hoje. Irã, Iraque, Kuwait, tá? Que são áreas ainda hoje que disputam ali certos territórios, tá? Então, acompanhem comigo o outro povo que é, então, aí os Amoritas. Observem aí, vocês têm essa imagem, então, aí do Código de Amurabi, que é o primeiro Código de Leis Escritas, tá? Vamos, então, aí a caracterização dos Amoritas. Vindos do deserto da Síria, conseguiram dominar as cidades sumério-acadianas e unificar o centro-sul da Mesopotâmia por volta de 1800 a.C. Fundaram sua capital na cidade da Babilônia e Babilônia é a porta dos deuses ou o portal dos deuses também, tá? Era conhecido com essa denominação, porta ou portal dos deuses. Esta cidade se tornaria um grande centro urbano e econômico, eixo fundamental da vida cultural e religiosa da região. Acompanhem comigo, trago pra vocês, então, essa imagem, que é uma imagem, então, aí do Código de Amurabi. Esse Código de Amurabi é o primeiro Código de Leis Escritas na história, ok? E eles eram, então, ele foi feito pra exatamente ficar no centro da cidade, pra que todas as pessoas, elas pudessem, então, observar, né? As leis. Era um código com 282 leis escritas, né? Mesmo, então, em torno de todo o código, pra que todas aquelas pessoas que viviam ali na cidade, eles pudessem observar e, principalmente, obedecer as leis. Mesmo porque esse Código de Amurabi, ele tinha, né? Ele trazia a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você fosse um arquiteto, construísse uma casa e ela caísse, a mesma coisa tinha que acontecer com você, que foi, então, o arquiteto responsável. Então, exatamente por isso, né? Mesmo, era um código rígido também de leis, ok? Vamos, então, falar um pouco sobre o governo do grande Amurabi, tá? Então, sobre o governo de Amurabi, expandiram seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Assíria. Seus exércitos anexaram vários territórios, formando o chamado Primeiro Império Babilônico. construíram templos, jardins, diques e canais de irrigação. Por causa da grande extensão territorial, fez leis que ficaram conhecidas pelo Código de Amurabi. Quando entraram em declínio, a região foi invadida pelos povos cacitas e hititas. Então, né? Nós temos aí o primeiro Código de Leis Escritas, aonde, né? É importante, por quê? Porque tinha, então, esse princípio, né? Que era o princípio do talhão, olho por olho e dente por dente. Um código importante aí ligado, então, à figura principal, que era aí, né? O próprio Amurabi. E vamos, agora, falar de uma outra civilização também, né? Que compõe aí essa parte, então, da Mesopotâmia, que são quem? Os assírios, vindos provavelmente da região entre a Europa e a Ásia, estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia, do Alto Tigre. No território denominado Assíria, organizaram um dos primeiros exércitos permanentes do mundo. O poderoso exército era constituído de tropas de arqueiros e lanceiros, carros de combate e cavalaria. Esse poderio militar possibilitou aos assírios formar um dos maiores impérios da Mesopotâmia. Embora as campanhas tivessem mais o caráter de pilhagem do que de conquista. Por isso, ficaram mais conhecidos como os fortes, violentos e impiedosos. Por quê? Porque se fosse preciso matar, cabeças rolavam, então, através aí dos assírios. Expandiram suas fronteiras a partir de 1700 a.C. e alcançaram sua maior prosperidade durante o reinado de Assurbanipal, até 530 a.C. Depois, entrou em declínio ao sofrer ataque dos caldeus. Os caldeus conseguiram conquistar Nínive, a capital Assíria, e a destruíram. E vamos agora, então, falar sobre esse povo que invadiu aí, que são quem? Os caldeus. Olha só, temos aí a imagem para vocês dos jardins suspensos da Babilônia, que é tido ainda hoje como uma das sete maravilhas da Antiguidade. E vamos, então, falar sobre esse povo aí, que são os caldeus. Formaram o segundo império babilônico, ou neobabilônico. Formou-se ainda durante o período da dominação Assíria. Após a morte do rei Assurbanipal, os caldeus liderados por Nabopolassar conseguiram tomar a cidade da Babilônia em 626 a.C. E eu tenho que falar para vocês que Babilônia é uma das cidades que todos, né, principalmente aí quem faz o seu imperialismo, queria ter, porque era uma cidade importante, então, dessa Antiguidade. Acompanha ali comigo. Mas foi no governo do Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, que o Segundo Império atingiu seu apogeu. Seus domínios abrangeram a maior parte da Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia. Chegaram às fronteiras do Egito. No seu reinado foram construídos os igurates de Marduk, também conhecido como Torre de Babel. Os jardins suspensos, que é essa imagem linda que vocês têm aí na tela de vocês, que é, como eu falei para vocês, uma das sete maravilhas, então, da Antiguidade. E esse jardim suspensos da Babilônia é uma obra considerada uma das sete maravilhas da Antiguidade. Em seu governo, ocorreu o episódio bíblico conhecido como Cativeiro da Babilônia, no qual os judeus, habitantes do antigo reino de Judá, foram levados como escravos para a região. Após a morte, então, do Nabucodonosor II, o Império entrou em declínio. O último rei babilônico, o Nabonido, ele foi derrotado por Ciro, o Grande, o rei, então, dos Persas, em 539 a.C. Então, observem aí vários povos que foram importantes. E eu preciso, então, marcar muito bem para vocês. Sobre esses povos da Mesopotâmia, inventaram a roda, inventaram também o primeiro exército. Temos, então, aí o primeiro grande império também dessa Antiguidade, não é mesmo? E nós temos, então, aí a escrita. Se a gente ainda escreve hoje, não é mesmo? E temos aí o nosso alfabeto. Ele começa, então, com esse tipo de escrita cuneiforme que vai cada uma das civilizações, então, inventando daqui a pouco o seu próprio alfabeto, sua própria forma de escrita. Mas o importante, né, começa aí, então, com esses povos ali ligados, então, à região da Mesopotâmia. E lembra aí, Mesopotâmia, terra entre rios. E vamos agora, vamos falar, então, sobre a segunda grande civilização, que é, então, aí o povo do Egito. Acompanha comigo, então, aí um VTzinho interessante para a gente começar, então, a trabalhar esta segunda grande civilização da Antiguidade, que é o Egito. Vamos falar, então, sobre uma civilização da Antiguidade, que é o Egito. Segundo o Heródoto, o pai da história, o Egito é uma dádiva do rio Nilo. É uma das civilizações da Antiguidade que até hoje causam, né, grande impacto por causa das suas grandes construções. Vamos falar um pouco, então, sobre a história e a localização. O Egito, ele está localizado numa grande planície, né, que forma, então, aí as margens, então, aí do rio Nilo. Exatamente por isso, o rio Nilo, ele é tido como uma grande divindade também, porque é de lá que eles tiram os seus alimentos. E, ao mesmo tempo, as águas do Nilo, elas fazem, então, a fertilização do solo, aonde eles faziam, então, aí a sua agricultura. Por isso, então, que Heródoto dizia, não é mesmo, que o Egito, ele era uma grande dádiva do rio Nilo. Civilização maravilhosa, então, para a gente começar aí, dar as características básicas. Vocês acompanham comigo aqui, não é mesmo? Nós temos, inclusive, este mapinha aqui que fala, então, sobre o Baixo e o Alto Egito. Então, nós temos aí no Baixo Egito, não está errado, é assim mesmo o Egito, tá? Nós temos, então, no Baixo Egito, esta coroa vermelha. E nós temos ali, no Alto Egito, que é aqui embaixo, a coroa, então, branca, tá? E aí, essa civilização, ela se desenvolve grandemente. Por quê? Porque eles se utilizam, então, das águas do rio Nilo para poder, aí, formar os primeiros nomos, tá? Até a gente, então, fazer aí o processo de unificação e se transformar aí na grande civilização, que foi, então, o Egito Antigo. Acompanhe comigo, nós temos, então, aí, a imagem para vocês, que é, então, exatamente das coroas, tá? Nós temos, então, aí, do Baixo Egito, as coroas, então, aí, vermelha. Do Alto Egito, a coroa branca. E dessa união, então, aí, não é mesmo? Nessa terceira cabecinha, vocês veem, então, o Alto e o Baixo Egito no processo, então, de unificação. E aí, eu tenho que dizer para vocês que essa parte aqui, dessa coroa branca, né? Nós temos, então, aqui a formação, né? Do que a gente chama de unificação, aonde vai ser criado aí o cargo de faraó, tá? Então, isso aqui é no processo de unificação. Então, aí, onde a coroa do Alto e do Baixo Egito, elas ficarão aí sobre a cabeça, então, do primeiro faraó, que foi o Nâmer, tá? Ou, como ele era chamado, tá? Então, olha só. E temos, então, aí, também a coroa de guerra, tá? Que é, então, essa coroa verde... A coroa, perdão, a coroa azul. Então, para que vocês saibam que existiam, não é mesmo? Essas denominações até a gente chegar, então, à unificação do faraó, que é a figura principal que vai comandar. Acompanhem comigo, olha só. Vamos, então, falar agora sobre essa parte do período pré-dinástico, tá? Que a gente vai, então, começar a caracterizar aí os períodos aonde, né? Tivemos, então, a divisão da história, então, do povo egípcio. Olha só, esse período pré-dinástico, nós temos, então, aí os nomos, tá? Entre 5 mil antes de Cristo, aldeias de camponeses espalharam-se ao longo do rio Nilo. Cada aldeia tinha seu chefe, que organizava os trabalhos e distribuía o que era produzido. Como resultado de longas disputas por terra entre as aldeias, surgiram, então, aí os nomos. Conjunto de aldeias governadas pelo nomarcas. Nome dados aos chefes mais poderosos. Então, olha só, acompanha aqui comigo, nós temos, então, aqui, não é mesmo? A imagem, então, aqui, né? Do primeiro grande faraó que tem, então, o nome de, né? O Namer, tá? E ele também vai fazer, então, esse processo de unificação, então, do Egito. Surgiram no Egito reinos que foram ficando maiores até se resumirem a dois. O Alto, no Vale do Nilo. E o Baixo Egito, no Delta, então, aí, do Nilo. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, o rei do Alto Egito, o Menés ou Nâmer, tá? Ele tinha duas denominações. Ou ele era chamado de Menés ou Nâmer. Onde vocês encontrarem uma das duas, um dos dois nomes, nós estamos falando da mesma pessoa, que é, então, a figura do primeiro faraó, tá? Conquistou o Baixo Egito, unificando, aí, os dois reinos e tornando-se o primeiro faraó, tá? E fundou, então, aí, a primeira dinastia. Nesse período, temos o surgimento, então, da escrita egípcia, a escrita hieroglífica. E vocês têm, aí, então, né? Essa figura aí do Menés ou do Nâmer, tá? E ele era, aí, a primeira pessoa a utilizar-se, então, dessa coroa, que é a coroa do Alto e Baixo Egito, na sua cabecinha. Por isso, ali, vocês têm a imagem, né? A da coroa branca com a coroa vermelha. E ele estava estampado em diversas partes, também, do Egito, tá? Por quê? Porque é uma figura principal, o primeiro faraó. Acompanhem comigo. Nós temos, então, agora, a divisão política do Egito, tá? Ele é dividido, então, aí, em três períodos. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. São, então, aí, essas três divisões que nós temos. Mas, entre o Antigo e o Médio Império, nós temos períodos intermediários e assim sucessivamente. E aí, eu explico pra vocês o que eram, então, aí, esses períodos intermediários. Entre esses períodos, existiram o que os historiadores chamam de períodos intermediários, em que o Egito viveu momentos de crise devido a fatores que fragilizaram, então, o poder do faraó, como invasões externas e o predomínio do poder de governantes locais, tá? Então, pra que vocês guardem na memória, não foi tão fácil fazer essa unificação, porque os nomos, de vez em quando, eles vão querer aí, não é mesmo, ficar, né, chegando aí pra que não fosse obedecida essa figura principal, que era o faraó, por isso que também existem os períodos intermediários. Ou quando não tinha uma boa agricultura, nós temos, então, períodos de crise, ok? Vamos ver, então, algumas características do Antigo Império. Fortalecimento, então, do poder do faraó, grandes obras coletivas para a expansão da agricultura, como os díquens, drenagens e irrigação, construção das grandes pirâmides, túmulos dos faraós. Então, vocês têm, inclusive, aí na imagem, não é mesmo? Kelpus, Kefrem e Miquerinos, nome, então, aí das primeiras pirâmides que eram, então, o quê? Túmulo dos faraós. Ficavam próximas a Memphis, que era, então, aí o centro administrativo do Egito nessa época. O primeiro a criar uma pirâmide foi o rei de Józer. Também pode aparecer esse nome de Zézes, estamos falando da mesma pessoa. O primeiro aí, né, a fazer, então, a construção de pirâmides, tá? E ser o arquiteto, o Imhotep, em Saqqara. Fortalecimento, então, do poder da nobreza, ligado, então, aí ao faraó. Enfraquecimento do poder real devido ao fortalecimento, então, aí da nobreza. Lembra? É o início, então. E, claro, que de vez em quando é os nomos, é a nobreza, então, que vai tentar, aí, não é mesmo? Sacudir, aí, então, esse primeiro faraó, que era, aí, né, o Menés ou o Nâmer. Acompanhe comigo, agora, características principais, aí, do Médio Império Egípcio. Teve início, após uma crise causada pela revolta dos nomarcas, governante dos nomos, que tentaram desestabilizar a imagem do faraó. A revolta foi contida e, na sequência, foi possível recuperar a estabilidade. A nova fase marcou um período de prosperidade política e econômica no Egito. O centro administrativo do Egito Antigo passou a ser Tebas. O Egito conquistou várias terras. Conflitos políticos internos enfraqueceram o governo. Por volta de 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Ixos, povos de origem asiática. Eles permaneceram no Egito Antigo até 1580 a.C. E preciso dizer para vocês que, com esses povos Ixos, os egípcios aprenderam uma nova tecnologia, que era o quê? Guerrear em cima, então, aí, de cavalos. Ou seja, se eu tenho uma espada, cabeças rolavam. Por quê? Porque é uma nova tecnologia que eles aprenderam, aí, com os povos Ixos. E fizeram, também, com que o Egito fizesse, então, aí, a sua expansão territorial. Tu imagina, você vai brigar e, agora, tu em cima do cavalo, não é mesmo? Com uma espada bem afiada, cabeças rolavam, tá? E aí, o Egito, ele vai, então, aí, fazendo a sua expansão territorial. Acompanha comigo, ali, a coroação, então, do imperador do Médio Império. O imperador, o Amenemate I, foi coroado por volta do ano 2000 a.C., dando início ao Médio Império e inaugurando a 12ª Dinastia Egípcia. O novo imperador coloca um fim no período agitado, que abalou o Egito nos últimos três séculos. Transferiu a capital do Império de Tebas para Iti-Taui. Constrói, então, aí, fortalezas no norte do rio do Nilo, né? Para evitar invasões estrangeiras. Os nomarcas tiveram seus poderes locais enfraquecidos, voltando o poder central a ser, novamente, soberano e sólido. E temos, aí, alguns imperadores, então, ligados a essa figura principal, então, aí, do Médio Império. Acompanhem comigo. Olha só, nós temos o César I, que é o filho, então, do Amenemate. Governou, juntamente, com seu pai até quando este foi assassinado. Após a morte de seu pai, conseguiu dominar rapidamente a agitação que estava por se formar e dar prosseguimento, então, ao governo. O próximo que nós temos, aí, é Senus Rete III. Tornou-se faraó por volta de 1878 a.C. Deu continuidade às campanhas desenvolvidas na Núbia. Foi, ainda, o primeiro que tentou expandir, aí, o Egito... O Império do Egito até a Síria, tá? Então, lembra, lá, que foi tecnologia que eles também aprendem. E, aí, a gente começa, então, esse processo de expansão territorial, aí, do Egito. Temos, então, aí, o Amenemate III. É reconhecido como o maior faraó do Médio Império no Egito. Sexto Nomarca, da 12ª Dinastia, durante seus 45 anos de governo, fez muito pelo Egito. E nós temos, então, aí, também, Sobecnéfero, tá? Que, na verdade, era uma mulher, tá? Governou o Egito de 1806 a 1802 a.C. Chegou ao poder depois que seu marido e irmão Amenemate IV morreu. O último rei da 12ª Dinastia, na verdade, era uma mulher. A primeira mulher cujo governo foi atestado com segurança. E, aí, eu digo pra vocês que era, no Egito, uma prática muito recorrente. Irmão casar com irmão, inclusive, pai com filhos. Por quê? Eles não queriam, era, perder essa soberania, né? Essa coroa, né? Que é o título de faraó. Então, é exatamente por isso que eles faziam esses casamentos, tá? Vamos falar, então, sobre o novo império. Inicia com a expulsão dos Ixos, formação de um poderoso exército com cavalaria e carros de combate. Técnica aprendida com os Ixos, né? Usar o cavalo para a guerra. Maior expulsão egípcia, conquistaram a Síria, a Fenícia e a Palestina. Estenderam seu domínio até o rio Eufrates. Exigiram pesados impostos dos povos dominados. Faraó, chefes militares e sacerdotes aumentaram suas riquezas. A gente tem também aí a reforma religiosa do Amenófos IV, que é o Akhenaton. Inclusive, esta é a família real, o Akhenaton e a Nefertiti, juntamente aí com essa imagem dos vasos canopos. Esses quatro vasos aí eram aonde tiravam-se as vísceras depois que o faraó morria e guardavam dentro também ali, né? Com o sepultamento dentro das pirâmides. Revoltas sociais internas, por causa de cobranças excessivas de impostos, vão começar a ser feitas, porque a população está começando aí a sentir o peso, então, aí da mão do faraó. O processo de libertação, então, dos hebreus do Egito começa, tá? O início, então, do Êxodo. Enfraquecimento do Estado a partir, então, do século VIII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por núbios, assírios e persas, até que em 332 a.C., foi conquistado, então, por Alexandre o Grande. E aí eu falo pra vocês alguns faraós, então, que são importantes deste novo império. Temos aí o Amenocis, temos também aí o Akenaton ou Akenato, tá? E temos também aí o Tutankamun, que era um dos filhos do Akenaton, com uma das suas concubinas. Ele tinha Nefertite como mulher, mas ele também podia ter filhos, então, aí, com outras, né, das suas esposas, porque não era somente uma. Então, olha só, os egípcios também desenvolveram técnicas de mumificação, como eles acreditavam, então, na vida após a morte, o corpo deveria ser conservado. Ao morrer, o corpo era embalsamado, as vísceras, elas eram retiradas e guardadas nos vasos canopos. E é exatamente esses vasos canopos aí que nós tivemos, então, nessa imagem, e eram onde eram guardadas as vísceras. E, claro, quanto maior o poder, então, do faraó, nós temos, então, grandes construções também de pirâmides, tá? Então, perfeito caracterização, então, aí, de duas grandes civilizações, de um lado a Mesopotâmia e do outro, então, aí, os egípcios. E eu, aqui, atingi o meu objetivo, que era, então, trabalhar as duas grandes civilizações da Antiguidade. E por aqui, então, a professora se despede. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti